...de um grave acidente que aconteceu no interior do Ceará. A gente, inclusive, já tem as imagens que, pra você, telespectador... Momento em que bombeiros, socorristos do SAMU, tentavam retirar das ferragens a vítima. Um caminhão carregado de coco tombou na localidade de Arroz, no município de Itarema, distante 200 quilômetros de Fortaleza. Muitas pessoas se mobilizaram pra ajudar o motorista do veículo, que, conforme eu já falei, ficou presa as ferragens. As equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e SAMU foram acionados aí. Fizeram esse brilhante trabalho. O trabalho, inclusive, foi aplaudido pelas pessoas que estavam aí, no exato momento em que a vítima conseguiu ser retirada da boleia do caminhão. Olha a moça vibrando aí, porque, graças a Deus, o rapaz foi socorrido com vida, milagrosamente, apenas com escoriações. E na manhã de hoje, também teve acidente.